Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, estamos aqui com o Eurotruck Simulator 2 Com mais uma viagenzinha marota Sejam todos muito bem-vindos aí, vamos que vamos curtindo essa viagem maravilhosa aí E galera, estamos saindo aqui de São José dos Campos, tá? Indo pra Aparecida É, então é uma viagenzinha aí de 171 quilômetros Tá dando ali cerca de 2 horas e 37 pra chegar, né? 2 horas e meia de jogo Ou, no jogo, não de jogo É, acho que dá uns 15 minutos de viagem mais ou menos, eu acho E vamos que vamos, saindo aqui Eu já falo pra vocês o que a gente tá pegando O que a gente tá transportando Eu preciso urgentemente abastecer esse truck aqui Porque tá poço, tá na bita da bita No último vídeo aí eu já tinha dito que eu não ia abastecer Porque dava pra chegar e deu pra chegar Só que agora a gente tá na bita, né mano? Precisa abastecer Saindo aqui de Campos do Jordão Vamos pegar um trechinho de serra agora Essa é a minha preocupação Na verdade, eu pensei que tivesse um posto antes Ó, São José dos Campos e tal Eu pensei que tivesse um posto antes da saída da cidade Eu não sei se tinha dentro da cidade Eu passei despercebido, mas É... já foi Então vamos aí, vamos descendo com cautela A gente não tá tão pesado hoje Tamo com 12 toneladas Então esse é o perigo, né? Porque aí a gente consegue acelerar mais Ó, tamo levando 12 toneladas de feijão aqui, tá galera? Feijãozinho aí Esperado chegar até 13 horas, né? Uma da tarde aí de quarta-feira São 7 e meia da manhã Ai... Nossa senhora Eu quase que já perdi o controle ali Porque dependendo da velocidade, galera Que a gente tá aqui nessas curvas Quem joga aerotruck sabe Você já sabe quando você vai capotar Dependendo da velocidade Nessas decidinhas aqui, mano Não dá não pra abusar Não tem estabilidade não Virou um pouquinho a mais ali Já era O truck vira sem dó Ó, nessa daqui, ó Perigosa essa daqui Sorte que meu freio tá bom aí Tá calibrado Tem que descer na banguela aqui Dependendo, hein Por causa desse combustível Eu não sei se eu falei Abastecer aí gasolina Mas, mano Caminhão não é gasolina Mas eu sempre dou dessas Eu sempre falo gasolina Força do hábito Ó, aqui deu uma travadinha aqui no jogo Ó Ali até que deu pra dar uma boa segurada, hein Já chegamos em outro truck aqui Acabou já a serra? Acho que acabou, né Beleza Vamos seguir aqui Bom que a gente já se livrou desse pessoal aí É, a serra já era A serrinha já era Agora é mais tranquilo Pessoal, deixa o like aí Pra tá fortalecendo com o canal Seu like é muito importante Pra ajudar a divulgar o vídeo Pra poder me incentivar Tá gravando mais Sempre Então, deixa o seu like aí Que é um incentivo a mais E tamo junto Quem puder deixar o like Se inscrever no canal Tá tendo vídeos novos aí Todos os dias E tamo juntas, mano Enquanto isso Vamos aí Cafézinho Mano, não tem um posto, velho Eu tô achando que não vai ter posto não, mano Olha ali Na estrada ali, ó No GPS Eu expandi Não tem nenhum Bagulhinho verde De combustível De posto, né No caso Vixe, mano Vamos ter que economizar aqui Nossa, mas os caras é lerdo também, né, mano Polícia Militar Rodoviária Ainda a serra, hein Eu só preciso de uma faixa a mais aqui Pra conseguir ultrapassar esses caras, mano Porque do jeito que tá Agora a gente não consegue, mano Não consegue Porque não tem muita visão Do que tá vindo Olha lá Seu diesel está acabando Ô, meu Deus Ó, tem talbate aqui Mas eu não queria parar na cidade, mano Porque Trava tudo Quando chega na cidade, mano Pega trânsito Agora deu pra acelerar aqui Tô deixando o caminhão ir, galera Tô nem acelerando aqui Pode nem falar que tá gastando combustível Agora eu tô Falta quanto? Falta uma hora E dez Nó, que agonia, véi Eu acho que não vai chegar lá não, mano Tô dando uma aceleradinha E segurando no freio E deixando isso, ó Ah, tem um posto ali na frente Acabei de ver Ufa, mano Putz, agora é a hora De eu acelerar aqui, mano Agora que tem uma faixa a mais Vamos que vamos ali, ó Tem um posto, mano Tem um posto ali, véi Vai, filho Vai, vai, vai Vai da minha frente Quê? Tem um desvio aqui, mano Putz, é um acidente, galera Mano, eu não vou Não tem como Eu vou ter que furar esse desvio Esse bloqueio aqui, mano Eu esqueci de tirar essa configuração do meu jogo De ficar colocando evento aleatório Pra gente ter que desviar e tal No outro vídeo também aconteceu isso Mas eu vou furar, cara Já furei, na verdade Porque, mano, senão Eu não vou conseguir Senão eu não ia conseguir Não ia ter outro posto Vai até bom isso Nossa, o posto é do outro lado Ai Nossa Eu devia ter descido ali Não, não ia adiantar Meu Deus Eu não sei o que eu faço Deixa eu ver Olha o posto do outro lado Galera A gente foi trollado Mano Meu, e agora, mano? Tem que acelerar aqui Ah, se bem que, galera Eu acho que dá pra chegar assim, mano Ó, eu tô olhando ali Ó, eu tô olhando ali o computador de bordo, ó Tá 290 e poucos Ah, é metros Não é quilômetros É metros, eu acho, não é? Ou é quilômetros? Não tô conseguindo enxergar direito Porque se for quilômetros É, estouro, né? Mas eu acho difícil Na reserva andar 200 quilômetros Deve ser metros Isso aí, ó Tá 271 É metros É metros Não dá pra chegar Não dá pra chegar Preciso de um posto 200 metros 260 metros Ai Eu ainda quase capoto O caminhão Aí não dá, né, velho Eu acho que deve ter Algum posto por aqui Não pode ser Ah, aqui eu conheço Essa parte ali Era a Dutra ali embaixo Cara, não tem um posto aqui, mano E falta 7KM pra chegar Bem-vindo, Aparecida Capital da Fé Ó, tá 230 ali Olha a impressão minha 238, sei lá Aqui dentro tem Tem aonde abastecer Isso aí eu tenho certeza Acho que vai dar sim Ai É aqui que entra Já vem Nossa Já chegamos na empresa? Eita É 200KM ali? Não pode ser Não pode ser que O tanque na reserva Vai rodar 200KM Essa viagem Teve 170 Então isso quer dizer Que se eu tiver Com esse tanque aqui Na reserva Eu posso confiar Em 200KM Tranquilo Ó, ninguém Deixou passar, mano Caraca Olha isso Vai bater em mim, mano Mano, que desrespeito é esse aqui? Ah, encostou Era só o que me faltava Encostou de novo Não, vou bater mesmo, mano Sai da minha frente Que isso Ninguém deixa eu passar Os caras são caminhoneiros Sabe a dificuldade do bagulho Ignorante pra caramba, mano Puts Chegamos então, mano Eu vi que tem como dar zoom Como será que dá zoom Aqui dentro da cabine, hein, mano? Vamos lá Eu vou depois desse azulzinho aqui Aí, ó Viu, ó Esse cara aí é mais respeitoso, mano Entendeu E deixou passar Então chegamos na empresa, galera Quem disse aí, ó Eu disse Que a gente não ia conseguir A gente conseguiu, mano Beleza Vamos com calma, então Vai Vamos com calma Que eu ainda acabei de voltar de jogo Acabei de voltar a jogar Vou demorar um tempo aí Pra pegar no jeito, hein Nos estacionamentos Eu era brabo Na época dos comboios E chegamos Beleza? Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve aí no canal Muito obrigado, valeu E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí